Você me liga, a gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo, conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo, o destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente, mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura, mas me procura pra gente repetir E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura, mas me procura pra gente repetir Mais uma canção que fala de amor Se a gente não dá mais certo, conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo, o destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente, mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura, mas me procura pra gente repetir E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura, mas me procura pra gente repetir E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais de mim